Carla, deixa eu correr pra cá, porque agora, agora me disseram que a ministra tá nos ouvindo em alto e bom som. Tá me ouvindo, ministra? Sim. Eu vou perguntar uma coisa e a senhora me responde. A senhora tá ouvindo dizer, eu falei faraó, a senhora me ouve? Ei, faraó. Agora tá perfeito, então. Flávio Oliveira, depois dessa, faça a sua pergunta, meu amor. Ele tava louco pra fazer isso, ministra. Eu tentei segurar outra. Tudo isso foi prefeito pro Marcelo fazer isso. Consegui, gente.